Vamos continuar o nosso programa trazendo mais uma convidada Essa menina é portadora também de muito talento É a terceira vez no nosso programa e a gente convida ela Vem aí, Zenaide Flechinha Flechando todo mundo com seu piseiro O programa MegaFest Sucesso! Arrebenta Sem você eu não consigo mais viver Estou louquinha, apaixonada por você Vem, meu bem, vem me tirar da solidão Sempre quando estou contigo eu te beijo Eu te abraço, eu te amo, eu te desejo Você é o dono do meu coração Sem você a minha vida não tem mais nenhum prazer Sem você já não consigo mais viver Sem você a minha vida não tem mais nenhum prazer Sem você já não consigo mais viver Se para o Brasil eu vou flechar o seu coração Vem, meu bem, vem me tirar da solidão Sempre quando estou contigo eu te peço, eu te abraço, eu te amo, eu te desejo Hoje você é o dono do meu coração Sem você a minha vida não tem mais nenhum prazer Sem você já não consigo mais viver Sem você já não consigo mais viver Aqui só tem sucessos O amor entrou de mansinho no meu coração Tá doendo já não sei o que fazer Mas o amor entrou de mansinho no meu coração É, eu quantos dias pra te encontrar Já estou vendo a hora chegar Todo esse tempo esperei por você Não, não adianta nem se esconder Já estou vendo o dia nascer E esse dia vai acontecer O amor entrou de mansinho no meu coração Tá doendo já não sei o que fazer Mas o amor entrou de mansinho no meu coração O amor entrou de mansinho no meu coração Tá doendo já não sei o que fazer Mas o amor entrou de mansinho no meu coração Foi só uma noite de paixão Foi só uma noite de paixão e de emoção Mas o amor entrou de mansinho no meu coração O amor entrou de mansinho no meu coração O amor entrou de mansinho no meu coração Tá doendo já não sei o que fazer Mas o amor entrou de mansinho no meu coração Tá doendo já não sei o que fazer Mas o amor entrou de mansinho no meu coração O amor entrou de mansinho no meu coração Valeu, gente! Valeu, gente! Zinay de Flechinha! Oi! Flechando, flechando todo mundo com seu forró Que coisa boa, né, Irã? Sabe aquelas flechadas de amor? É, bons demais! Flechada de amor não dói Zinay, você tem que ir fazer um show dobrado Com certeza! Porque esse cabelo gasta muito shampoo, né? Gasta muito creme, né? Gasta calor demais Deixa a gente meio agitada, mas é bom Zinay, fala um pouquinho de suas redes sociais Pra que o pessoal possa te acompanhar Oi, gente! Deixo pra vocês meu Facebook É Zinay de Flechinha No Instagram você me acha como Zinay de a Flechinha do Forró No YouTube também me encontra lá Zinay da Flechinha do Forró E o contato é 011-981-16-8143 É isso aí, Irã! Mais uma vez eu aqui te agradeço Muito obrigada, viu? Amei o seu programa! Obrigado por você vir agitar esse programa Obrigada! É, que já é uma das maiores audiências da rede NGT Ô, coisa boa! Tô muito feliz, viu? Tô feliz mais ainda porque você... Programa arrebenta! O Megafest é show, menino! Graças a Deus E você, quando vem, o Ibope sobe O último programa que passou Que maravilha! Foi top! Eu amei! Muitas ligações Eu adorei falar a verdade Pessoal te ligando, perguntando de você De onde que era Obrigada, muito obrigada Gente, eu só sei que não é de São Paulo Mas é de fora Sou da Paraíba com muito orgulho, tá, gente? Esse programa hoje aqui Tô fechando com chave de ouro Com o Irã Tentação Domingo estou, ó, pegando voo pra Paraíba Eita! Aê! Muito bem! Volta pra minha tela Mas não demore de retornar Não, em agosto Agosto de Deus, tá, gente? Se Deus permitir Estarei aqui de volta Pra mim, novamente Estar aqui no Megafest Vai receber a estatueta Coisa boa! A Zenaide em estatueta Muito obrigada, Irã Fico muito feliz Agradeço você A toda a sua produção Que é linda e maravilhosa Viu? Pessoas boas Gente de um coração humilde As bailarinas Todo o povo Silvio Santos Arrebentando no palco Como sempre A nossa amiga Eunice Niclo Que tá sempre aí junto E toda a produção aí Uma ali Sempre trabalhando Um abraço também Pra minha amiga Zuleide Torres Que está presente aqui hoje Pois é E o Adãozinho também O Efigênio Meu empresário E agradeço por tudo Muito obrigada Quem está presente também Ela que vai te entregar A discografia diamante Eunice Nigro Eita nós Que maravilha Que coisa mais linda Muito obrigada Amor Viu? Obrigada De coração Olha só Que coisa linda Zenaide Em agosto Queremos que você vá Até a nossa residência Ô coisa boa Nós vamos fazer A live em casa Com Zenaide e convidados Aí sim Aí é show Tamo juntos Beleza Obrigado Minha querida Sucesso Amei Eu vou dedicar Pra vocês Vamos lá Fazer a foto Vamos embora Opa Foto para a revista MegaFest Neste momento No palco do MegaFest A super cantora Zenaide Flechinha Obrigado querida Eu que agradeço Muito obrigado Amei Vou levar pra Paraíba Com muito amor e carinho Viu? Essa aqui é a segunda Viu, Inã? Aí tem um troféu Tem um troféu Que eu recebi aqui já Tô levando com muito amor E esse aqui também Vou levar pra deixar lá Num cantinho guardado Bem bonitinho Pra quem chegar e falar Nossa que coisa linda Daí eu falei Vai lá no MegaFest Também que lá é show Aí o Irã Tentação E aí o Nisse Nique Também está convidada Quando quiser ir lá Na minha residência Na minha casa Fazer um show Tem um palco lá Maravilhoso Pra nós cantar Gravar e levar Artista também Pra cantar com a gente Viu? Seja meu convidado também Nós vamos Nós vamos Ô Nisse Muito obrigada Viu? Agradeço Você e o Irã São um Um apresentador Uma produtora Top show Que todo mundo Eu tenho certeza Que tira o chapéu Pra vocês Eu só não vou tirar O meu chapéu Porque eu não estou Mas olha só Desculpa Irã Só um pouquinho Irã Irã Muito obrigada Tira o meu chapéu Tira o meu chapéu Irã Esse chapéu Foi feito Pra minha cabeça Ele não serve Em outra cabeça Tá bom? Tá bom gente Uma vez mais Obrigado Vai fazer um dia Vamos fazer o seguinte Tira o chapéu Do Irã Ou não tira Aí você não tira 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 Obrigada gente Um beijo pra vocês Um beijo pra vocês